Bora lá, gente. Vou mostrar agora mais um modelo. Essa lace que eu vou mostrar é a lace coren. Lace coren é fibra premium. É uma lace L-part. E esse modelo aqui faz parte da coleção luxo. Quando eu falo luxo, eu quero dizer que é um modelo que ele é importado. São poucas unidades de marca, né? Se você... Depois que esgotar, não volta mais porque parou de fabricar, tá? Então, gostou do modelo, corre pra comprar. Esse modelo aqui, olha só que linda essa cor, gente. Mas também tem disponível no tom preto, tá? Louras tem poucas, tá? Louras tem poucas, viu? Louras tem poucas. Mas tem disponível também preta. Essa daqui é a lace coren. Fibra premium. Tem pente interno e alça de regulagem. Olha que linda, gente. Olha que perfeição. Olha essa franjona dela. Tá vendo? Ela é bem ondulada. Parece que fez babyliss nela. E ela ficou bem onduladona. Tem esse franjão que tem esse caimento, tá? Lembrando que esse modelo aqui tem disponível tanto preta quanto loira, tá? E ela também, apesar de ser um modelo da coleção luxo, é um modelo que entrou no nosso saudão, tá? Ela entrou no nosso saudão. De 550 por 350 reais, gente. De 550 por 350 esse cabelão. Dá pra você prender o cabelo, dá pra fazer rabo de cavalo, tá? E ela já tá disponível lá no site pra vocês com o valor promocional do saudão, viu? Olha só que perfeição. Disponível preta e loira. Lace coren. Fibra premium. De 550 por 350 reais. Tá? Tchau. 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 Tchau.